300 países, se 250 países são pobres. Como é tudo igual no agro-ponetário? O que aconteceu aqui? Meia dúzia de grandes países, isso chegou aos outros. Então, essa globalização que começou 20 anos atrás, foi a globalização da mentira, da fome e do... O dia 15 agora... Na entrega que eu fiz aí de papel, eu tenho um grifado assim, na folha da página dos pioneiros. Não, não está escrito até o outro. É uma 3x5. Tenta achar... 3x5. Acharam? Isso. Então, essa parte grifada, que é o que a gente vai... Agora, esse aqui, é simples para quem não sabe fazer. A primeira videira brasileira, criada no Brasil, é essa que está grifada aqui. Ela chama Campos da Paz. Hibridação. Hibridação, gás e cruzamento. Então, essa videira que foi dada o nome Campos da Paz, ela foi criada dia 15 de novembro de 1889. E foi o dia da proclamação da República, por coincidência. Essa planta, agora, 3 dias atrás, completou, foi ela criada no Brasil, ela é brasileira primeira, 129 anos de idade. Que é a primeira videira, genuinamente brasileira. Então, nós já temos mudadela, já entregamos alguns anos, já espalhou muito por aí, mas como história, né? Então, para quem está lendo, para quem nunca soube, esta planta, então, 3 dias atrás, você trouxe... Campos da Paz. Então, pega a Campos da Paz, só para o pessoal ver a folha como é, você vai entregar para alguém, ou vai só ver a sorteio? Não, uma é minha. Uma é minha. Uma queimada no fogo, tem uma dinhafone, está muito bonita. Sérgio, estou esperando o William, já, um ano. Ah, pode virar. Isso é queimado, Sérgio? Aproveita aí, dá uma aula, e tem que ter queimado. Só que eu coloquei muito suporte de cobre, eu acho. Não, não estava certo. Não estava certo. Não, não estava certo. Um aparelho, eu comprei outro agora. Não, quando prepara na hora, mistura, não adianta tirar a medida na hora que você misturou. Tem que esperar meia hora, quarenta minutos, para o caldo assentar, para ter a reação. Se você lê o pH na hora que você misturou, é uma leitura. Meia hora depois, se você lê, é um pouco diferente. É isso, é o jeito. Não, não. Você mediu certo, mas num momento errado. Você tem que esperar um pouco mais o caldo. Meia hora, depois você medir. Porque dá uma pequena diferença de um, dois graus. Às vezes, isso aqui não estava com seto, estava com seis. Sapecou um pouco a folha. Se você tivesse esperado um pouco, você corrigia depois com um pouco de caldo. Outra vez com água. É o jeito. Não tem nada de errado. O senhor vai explicar, né? Por que que tem que assistir? As mentes também estão assim. Depende. Tem cinco, seis tipos de sintomas. No caso dele, ele pulverizou um pouco errado, sapecou um pouco a folha. No caso dele, dá pulverização. Mas tem outros tipos de doença, um pouco parecido, que é outro sintoma, é outra coisa. É meu trigo, senhor. Então, aqui, pessoal, essa campus da paz que está vindo aí, é exatamente essa plena. Ela foi criada, conforme está escrito aí, dá uma lida lá, vocês vão ver que foi criada com a rupestre, cruzada com uma uva chamada Xizeledorê, que é uma uva dourada de fazidinho. Dá para ler aí? Vocês estão sabendo o que eu estou falando? Estão acompanhando? Quem olhar essa folha, essa folha, e olhar a folha do porto enxerto, que é o cavalo rupestre, é muito parecido. Então, o que está dizendo essa planta? Que além de ser uma variedade de uva de vinho, mas ela tem na composição dela, na vida dela, sangue de porto enxerto, de cavalo. Por isso que ela é uma planta que depois de dois, três anos plantada, ela fica muito bruta, além do normal. Chega a dar galhos, quando ela está adulta, de oito a doze metros de comprimento, se você soltar ela. Porque ela tem sangue de porto enxerto, que chama cavalo. Então, ela é meia bruta. Então, pode enxergar nela também? Então, nunca ninguém ensaiou. Não é certo. Porque ela tem nela Xizeledorê, que já não é porto enxerto. Mas tem gente brincando por aí, enxertando alguma coisa, só para ver o que vai acontecer. Como brincadeira, sim. Mas o profissional de uva usa aquelas coleções de porto enxerto, publicado, que é conhecido, que é para o Traviú, o 766, o 722, mais uns 10 por aí. Então, isso não é cavalo. Presta atenção. Ele tem um pouco de sangue e dá rupestre. Eu só estou dando... Ela vai muito bem de pé franco, porque ela tem um sangue meio de cavalo, então, ela vai ficar bruta, inclusive... Ela é bruta. E ela é histórica, né? Ela é doce. Não, é para fazer vinho. Tinho. Ela é doce. É uma uva preta, caixa de massa pequena, que ela foi criada e ela faz vinho com ela. É o suco, né? Não é aquelas miudinhas, bem pequenininhas, doce, bem doce. Não, tem uva preta, miudinha, umas 40 variedades. Qual dela? Não, tem vários tipos. Miudinha preta, então, tem que saber o nome. Tem umas que é para vinho e outras que você pode consumir, porque o gosto é agradável. Porque tem variedade de uva de vinho, que é madura, uva, se você comer um, dois grãos, não tem gosto de quase nada. Mas depois que ele passa por fermentação, antes de virar vinho, ele vai tendo um aroma. A própria fermentação faz isso. Às vezes você come um outro grão de uva de vinho, você fala, nossa, não tem gosto de nada. Não tem. Mas na fermentação, ela acaba tomando aspecto e paladar diferente. Deu para entender? Então, cada planta tem o seu local, cada uva, para a sua finalidade. Entendeu? Se você supõe, se você for, se você for, eu vou dar aula 512. Então, aqui a folha, quem é novo hoje, aqui já é um gário que eu corto enxergo, que eu falo, né? Esse desenho, essa formada, do porto enxergo, chamada 572. Porque no planeta, das mais 10 mil variedades de uva, as 10 mil variedades são 10 mil folhas diferentes. Então, tem estudo que o tipo da folha, o picado ou não, o jeito, o aspecto, é a cara da videira. Então, quem tem estudo de literatura, botânico, coisa assim, treinado na viticultura, pelo formato da uva, a pessoa começa, mais ou menos, descobrir que variedade de uva é, né? Por exemplo, o vitalha tem uma folha dele muito característica, minha gara tem uma característica dela, e toda uva tem folha, quem tem um pouco de prática, consegue perceber mais ou menos qual é o tipo da uva. Então, só para vocês verem, repara, veja, talvez para quem é novo, acho que é tudo igual. Você acha que é safo? É até difícil você responder. É igual a essa? Se olhar com cuidado, totalmente diferente. O picote, o tipo, abertura de cima, o tipo do talo, as costas, o tipo da nervura, isso é para quem veio hoje, nunca viu, né? Então, videira, quem tem um pouco de prática, consegue pela folha, destinir se é porta enxerta ou não, porque a folha do 172 é diferente do irmão dela, de um cavalo, que é a ripara do travião, que essa folha é diferente do cavalo 766. E a folha do 313 é diferente desses quatro. A folha do cavalo Golias é diferente desses últimos cinco. A folha do 420A é diferente. Então, todas as folhas de porta enxerta ou não, as folhas são diferentes, independente se é o cavalo que vai decidir enxerta ou a fêmea. O que eu chamo de fêmea de brincadeira? A videira que dá cachorro e ovo. Então, todas as folhas são diferentes. Até se você olhar qualquer outro tipo de árvore de fruta, quem morre, se você vai começar a aprender a olhar as plantas, as folhas, as folhas são todas diferentes, de fruta para fruta. Como assim? Olha um tipo de um pêssego, olha bem a folha de um pêssegueiro, e olha bem um outro tipo de um outro pêssego, ou o irmão dela, a nectarina. Nectarina é pêssego sem pêlo. Se você olhar, as folhas parecem que são iguais, mas não são. Umas são mais compridas, outras são mais picotadas, embora a folha parece igual, mas são diferentes. É que negócio de brincar. Japonês e chinês é tudo igual? Não, se você olha bem, não dá para distinguir. Japonês e chinês, todos têm diferença. Tem a característica, né? Então, as aves de folha, fruta em geral, a cara é a folha. A primeira coisa que se olha é a folha. E é o que eu digo, hoje em dia ninguém olha nem na cara da planta. Não, eu falo isso direto dos problemas. Agora o pessoal está aprendendo a olhar, observar tronco, olhar o tipo da folha. Vamos acostumar a não olhar. Joga o produto no chão, pronto. Não é isso. Então o pessoal está entendendo, né? Que tem que olhar a planta, tem que olhar o tronco. Se a planta, o tronco da árvore está doente ou não, tratar o tronco. Tem tronco doente no Brasil, ninguém cuida do tronco. Deixa a doença tomar conta do tronco. Acabou com o pomar, depois ele fala, o que aconteceu? Mas está vendo que o tronco está ficando ruim? Mas a gente não ensina que tronco da árvore, a primeira coisa que se pulveriza. Quando estou pulverizando as nossas plantas, lá a primeira coisa que eu dou um banho é o tronco da árvore. depois que eu vou para as folhas empolgadas e para a fruta. Primeira coisa, a ato nosso é lavar o tronco da árvore toda. Em cima e embaixo. O tronco pode lavar com óleo de lim? Se houver necessidade. E qual é a proporção do óleo de lim? Normalmente, dependendo da marca, mas mais ou menos, para 100 litros de água é 300 ml. 300 ml para 100 litros de água? É, deu rótulo. Tem marca que altera um pouco. Mas a média é essa, óleo de lim? O pilar é 10 ml ou 5 ml para cada litro de água. E tá. Ele está usando a 0,25. Ele está colocando 300 ml por 100 litros. Ele está pedindo para colocar meio litro. Também pode ser. Não é problema nenhum. Está certo também. Mas pode misturar na calda, né? Pode. Mas óleo de lim? Só se passa se há necessidade. Se o teu pomar, você está vendo que tem fogão, tem muito incêndio. Não se passa todo mês à toa. Não há necessidade. Depende da infestação. Não se passa produto, um repelente qualquer, num pomar, seja ele qual for, estou passando o que eu quero. Não. Tem que olhar o pomar, ver qual o inseto que tem. Você pode usar fogão e colchonilha. Tudo bem. Você pode usar tanto óleo de lim, que ajuda com a própria pulverização do enxofre de pulverizar, que se usa uma vez por mês. Ele também é repelente. Além de inundamofo, o enxofre de pulverizar, ele também é repelente, viu? E repelente bem, viu? Purgão, colchonilha, e é um deles. É um deles. O enxofre, 30 gramas é para conseguir 30 gramas. O enxofre, depende da marca, não posso certificar. Cada marca tem um peso. O problema é não ver especificação. Não, mas a média, a média do enxofre de pulverizar é 25 gramas para 10 litros d'água. Ou 250 ml para 100 litros d'água. Essa é a média. 25 gramas para? 10 litros. Mas tem que olhar os rótulos, tá? É o que você falou do nome para mim. É, a média de enxofre de pulverizar é essa base. 25 gramas. 20 ou 25 gramas. Eu comprei porque eles não sabem a medida de água que eu colocava. Mas você comprou aonde? Eu comprei em casa, que vende ração. Eles não sabiam dizer a medida? E no rótulo não vem escrito? Não, no rótulo não vem. Só vem o pósinho. O pósinho e eu fiquei lá. Não, tem. Na caixinha tem, então. Tem. Mas eu já metia tudo o saquinho, já com o rótulo. Ah, tudo bem, mas não tem uma caixinha de papel? Você comprou no saquinho só? Ah, o cara ensacou na hora e... Aí eu perguntei para ele quando colocar o de água. Aí foi, eu não sei. E ele trabalha na Casa da Agricultura. Ele vende isso. E ele não sabe o que ele está falando. Eles não têm culpa, eu já falei, eles não são treinados para atender o balcão do lado de cá. Eles não têm culpa. Eles não são treinados. É errado isso. É aquele relógio. E aí, o que ele está falando? Obrigado.